Viajar é conhecer o mundo e fazer amigos. É com este objetivo que a concessionária Supertratores de Máquinas e Equipamentos da New Holland de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, reúne, a cada dois anos, um grupo de cerca de 80 clientes para conhecer um pouco do mundo da New Holland no exterior. E neste ano de 2019, na terceira edição da Superviagem da Supertratores, estamos conhecendo, com este grupo de produtores rurais, um pouco do interior da Inglaterra, no Reino Unido. Aqui, a New Holland possui uma fábrica de tratores e colheitadeiras no município de Besildon, localizada a cerca de 100 quilômetros da capital, Londres. Nesta unidade, são produzidos, há mais de 50 anos, os tratores da marca de até 300 CVs. Tratores de grande capacidade de trabalho e eficiência, que nosso grupo pôde ver em operação nesta fazenda nos arredores de Londres, a Clock House, que cultiva somente frutas vermelhas nestas grandes estufas, com a marca Berry Gardens. Morangos tão suculentos e de cores tão vivas, que certamente ficarão na memória de todos. Para a gente levar lá a produção de frutas, nosso clima tropical, seria até melhor, eles têm que produzir com estufa, porque o verão deles é muito curto, o período, depois faz muito frio. Então, na diversidade, eles produzem. Isso é muito impressionante para nós, viajar e levar esse conhecimento para os produtores. Nossa viagem é para isso, é para trazer cultura, trazer conhecimento, mas principalmente instigar aquela vontade de crescer, aquela vontade de inovar que o nosso produtor brasileiro tem de sobra. E aqui no pátio da fazenda nós encontramos parte da frota de tratores da New Holland. São tratores que partem de 25 cavalos de potência até 180 CVs. Tratores que trabalham em todas as atividades, até mesmo no trabalho de logística das frutas. All the movement, fruit movement, generally, mowing, getting plants in and out of tunnels, so we do a lot of moving of plants. The New Holland Fruit Tractor is in a different league, really, mainly because of supersteering. It's a very good, useful tractor, because it steers so well. Doing about 3,000, 3,500 in three years work, replaced every three years. Saber que tanto aqui quanto no Brasil nós temos dealers parceiros, como no Brasil nós temos a Super Tratores, que proporcionou uma visita dessa num lugar desse maravilhoso, com frutas diferenciadas, que são qualidades diferentes, meios de transporte, meios logísticos, meios de produção diferentes do que a gente tem no Brasil. E para coroar esse roteiro incrível de visitas, nosso grupo teve também o privilégio de conhecer um dos mais tradicionais eventos esportivos da Inglaterra, a Corrida de Cavalos em Royal Ascot, circuito próximo ao castelo da família real de Windsor, que conta sempre com a presença da realeza desde 1711. Um evento de alto nível e muito charme. E na próxima edição, tem mais uma reportagem da nossa super viagem das Super Tratores na Inglaterra. Vamos conhecer o Palácio de Blayheim e também a história e a tradição acadêmica de Oxford. E essa você também não pode perder. Então, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho